Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e as galeras estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Top Gear, mano, beleza? Que vocês gostam tanto. Então, galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem aquele like pesado, mano. Aquele like, clique no joinha aí, clique no joinha aí pra fortalecer, mano, não custa nada, beleza? Só clicar aí que já tá ajudando pra caramba, ajuda muito mesmo. Coisa de 90% ajuda, mano. Então, é o seguinte, clique no joinha aí pra dar aquela fortalecida. Compartilha aí com algum amigo, mano, não sei, mano. Tem uma setinha aqui embaixo que é a ferramenta de compartilhar, beleza? Então, se você compartilhar aí, mano, com seus amigos do WhatsApp ou Facebook, qualquer coisa, já vai ajudar pra caramba, mano. Porque o YouTube tá arregaçando a gente aqui, mano. Tá quebrando as pernas de quem produz gamer, beleza? Então, corre aí, mano, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui, mano. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho aí, mano, é porque você não é inscrito. Então, clique nele aí, mano. Não deixa ele vermelhinho. Clique nele aí, mano, pra você ser inscrito aqui no canal, que vai ajudar pra caramba, beleza? Eu conto com todos vocês, mano, pra poder ajudar o canal aqui. Pode crer? O canal do Ted, mano, que vai me ajudar aqui, vai estar na descrição. Passem lá também no canal dele lá, beleza? Manda um salve aí, Ted, pra galera que tá assistindo. Salve, rapaziada. Aí, ó, Ted Snow ali, ó. Só no salve, mano. E é isso aí que vocês viram, mano, ó. Mustang versus máquina mortíplica. Mano, eu não sei. Eu não sei o que eu espero disso aqui, Ted. Não sei o que eu espero. Eu vou deixar a galera, eu vou deixar a galera adivinhar, beleza? A galera que tá em casa, beleza? E assistindo. Ou a galera da live aqui agora. Porque quem não sabe, galera que tá assistindo em casa aí, eu estou fazendo live nesse exato momento. Estou fazendo live nesse exato momento na Nimo TV, beleza? Eu faço live lá todos os dias, mano. E tem uma galera aqui me assistindo, que no caso é o José Guilherme, mano. Marcílio Marreiro, Ramon Silva, Gustavo Soares, mano. Pai do TJ, Henrique, Feudal, Fernando, mano. Eduardo, todo mundo tá assistindo aqui. Então, galera que tá assistindo em casa aí, que tá assistindo pelo YouTube, faz o seguinte, mano. Comentem aqui embaixo, qual que você acha que vai ganhar? Se você acha que é uma máquina mortífera, coloca a hashtag máquina mortífera. Se você acha que é um Mustang, coloca a hashtag Mustang, beleza? Esse Mustang aqui, mano, é o GT500, beleza? É o Shelby, mano. Ele é muito top esse carro aí, mano. Agora a gente vai mostrar os mods pra vocês, mano. Abre aí, mano. Abre aí o negócio aí. Abre aí do carro aí. Abre aí do carro aí pra dar uma fortaleza daí. Deixa eu mudar o clima aqui pra ficar da hora. Beleza. Solzão na nuca. Pode crer, mano. O máquina mortífera tem esse motor aqui, tipo, ultra mega power blaster top, mano. Pra fora, entendeu? Um motor, tipo, sinistro, mano. E é tudo funcional também. É da hora, mano. O mod do máquina mortífera é um mod muito da hora. Até o detalhezinho aqui, mano, da... Deixa eu ver aqui, ó. Até o detalhezinho da molinha aqui, mano. Ó, tem, ó. Tá vendo uma molinha pro capô não bater? É muito top, velho. Muito top. A gente vai vir aqui atrás aqui, mano. Vou mostrar o porta-mala normal. Tá ligado? Normal. Vamos entrar dentro dele aqui. Pra quem não sabe, é um carro simplesão, mano. Simplão mesmo aqui, ó. Só as grades mesmo. É um carro de corrido, entendeu? Não tem nem banco traseiro. E tá aí, mano, ó. O carro pra correr mesmo, ó. Até empina, ó. Você deixa ele empina, mano. Deixa ele empina. Ele é tão forte que o carro é. Você não vai gostar desse carro, mano. Não vou gostar, não? O mod dele tá ruimzinho? O mod dele? Tá, mano. Vamos olhar aqui, mano. Olha isso aí, mano. O mod dele realmente tá ruimzinho, mano. Olha o motor dele. Caraca, mano. Colocaram um motor bem ralézinho no carro, hein, mano. Olha isso aí. Botaram fogo no motor, velho. Tá doido, mano. É só uma fitinha mesmo, ó. Não tem nem textura, mano. Mas ele, ele por fora, ele até que é bonito, tá ligado? É. Vamos olhar aqui. Abre de novo aí, mano. Abre de novo aí. Vem pra ser foto, né, velho? Vê se o que é melhor. É, não. Mas a foto também fica feiona, mano. Nossa, a foto também fica feiona. Aí, ó. Porta-mala e tal. É porque, ô Ted, tem carro que não funciona, tá ligado, mano? Tem carro que não tem como colocar motor, mano. Igual a Z4. Ela não tem motor. Por isso que eu nunca nem mostro. Tá aí, ó. Vamos entrar dentro dele aqui, mano, ó. Por dentro, ele tá com esse bug no volante, tá ligado? A mão não fica certinha no volante. Porém, ele tá bonito, tá ligado? O interior dele tá bonito. Se você for olhar assim, mano, ó. De fora, assim, ó. O interior dele tá bonito, ó. É um carro, tipo, original. É um carro muito bonito, velho. Eu gostei do interior dele. Porém, mano, ele tá com esses defeitos aí de textura. Esses defeitos de mod mesmo que é difícil de conseguir fazer acertar, beleza? Então é isso aí, Ted Snow, vai lá pro carro lá, mano. Que nada mais justo que o TJ dirigir o máquina mortífera dele, né, mano? Felicidade pobre dura pouco. Corre lá, mano, no seu Mustang Ultra Mega Power Blaster. Se tiver modificação, tira. Se tiver Power Boost, tira. Deixa tudo original, beleza? Que eu vou deixar tudo original aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Veículos, mano. Vou tirar aqui, ó. Modification. Remove ao upgrade. Removi o máquina mortífera, tá original, beleza? Tá tudo original. Então remove aí também e vambora lá, hein, mano, ó. Tá original. Tá original? Então, beleza. Vou fazer o primeiro racha aqui. Galera, já comentaram aí. Hashtag máquina mortífera ou hashtag Mustang. Eu não tô escutando, não, você cantar pneu. Canta pneu. Já? Agora eu tô. Dedo do máquina mortífera não tava, não. Aí, agora deu. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Partiu feroz, mano. Máquina mortífera e Mustang. Ó, 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 ó. Ó, ó. Dois começam para cima. Rapaz, eles fizeram um... Você viu? Eu pensei que o Mustang ia... Sei lá, mano. Ficou pra trás. Eu pensei que o Mustang ia chegar, tipo, bem perto, mano. É porque o máquina mortífera, rapaziada. O máquina mortífera é um carro que ele demora a pegar velocidade. É um carro muito pesado, mano. Ele sai cantando pneu até na metade da pista, praticamente. Beleza? Mas ele conseguiu, mano. Ele conseguiu ir de bicho. Para o Mustang aqui, Tedeson. Para o Mustang aqui. Ele conseguiu ultrapassar e tirar uma vantagem, tipo, enorme, né. Tirar uma vantagem enorme. Fica aí desse lado aí, mano. E, mano, tá difícil, hein. Do outro lado lá, mano. Do outro lado lá. Porque isso aqui, você vai bater na lâmpadazinha ali, ó. Aí você vai perder velocidade. Vambora lá, hein. É o seguinte, Tedesno. Vou te dar dois segundos, beleza? Mesmo que ele saia parecido um com o outro, vou te dar dois segundos. Pode crer? Então pode ir, mano. Um, dois. Beleza, ó. Saiu, mano, na frente, beleza? Olha o máquina mortífera. Tá cantando pneu ainda. Mas eu tenho certeza que o máquina mortífera com dois segundos também consegue passar, mano. Esse carro aqui é o Saci Pereri, mano. E tá todo mundo original, beleza? Tá todo mundo original. Máquina mortífera e... O Mustang aí, ó. Passou, mano. De boa. Passou de boa. Seguinte, mano. Seguinte. Eita, mano. Ó, até difícil pra frear. Coloca agora as modificações do Mano Brax aí. Modificação do Mano Brax que a gente fala aqui, galera. A modificação da Los Santos Customs, beleza? Vamos. Coloca as modificações aí. O máquina mortífera vai continuar o original. E vamos ver, mano. Não mudou nada. Tá. Nem rebaixou. Nem rebaixou? Então tá errado. Então você não colocou a modificação certa não, mano. Coloquei, ó. Ah, ele não rebaixa não, Tijac. Ah, pode crer. Então vamos lá, hein. Modificação da Los Santos, galera. É uma modificação que a gente vai lá, igual no GT Online, e modifica o carro todinho. Ted. Oi. Vou acelerar, e a gente vai sair junto, beleza? Porque o meu tá original e o seu tá modificado. Pode crer? Beleza. Vai, hein. Um, dois, três, e já. Só não precisa me bater. Não, eu tava no W, pô. Ah, eu sei, ué, mas você me bateu. É, eu tava retornando. Barbeiro, barbeiro. Seu nome tinha que ser Ted Papaquil Barbeiro. Que isso, mano? Que isso, mano? Deu toquezinho no... Ah, não, Ted. Aí você... Não, eu dei só agora, pô. Não, velho. Aqui tem que ser, tipo, certinho, pô. Original, tá ligado? Original, tipo, velocidade original. Mas no final ali já tinha passado, já. Não tem como, mano. Vamos fazer de novo aqui. Tem que ser certinho, mano. Se você der um toque no botãozinho no Mano Bracos, ele vai passar mesmo, tá ligado? Não, mano. Não foi pra passar, não, pô. Mas ele passou. Vamos lá, hein. De novo, hein. Um, dois, três, e já. Partiu feroz, mano. Máquina mortifra não tá equipado, mano. E, pô, mano. Você perde velocidade quando você bate naquela luzinha ali. Eu não bate, não. Pra mim, você bateu. Perdeu velocidade. Pra mim, eu mantivei a velocidade total. Pra mim, ele arrancou a luzinha com tudo ali, mano. E o Ted tá falando que não bateu. Beleza. Tá aqui, ó. Ganhei de novo, mano. Máquina mortifra corre mais do que o Mustang. Isso é óbvio, entendeu? E, mano, não vou nem colocar aí... Não vou nem equipar a máquina mortifra, não, mano. Não vou nem equipar a máquina mortifra, não. Vamos parar os dois aqui, Ted. Vou nem equipar a máquina mortifra, não, porque o máquina mortifra original tá ganhando do Mustang, velho. Coloca o Power Rebush aí. Coloca o 75 de Power Rebush aí, mano. Já tô. Então, bora lá, hein. Um, dois, três, e já. Tchau. Ó. Ó, o Power Rebush, ele deu uma guinada, hein. Pega mais nada, TJ. Pega não. Só assim, galera. Só com o Power Rebush que o Mustang consegue ganhar do Máquina Mortifra. Esse daí foi o desafio que os pessoal da live pediram, entendeu? Foi o desafio que o pessoal da live pediram. Então, é isso aí. Se você quer assistir as lives, mano, Nimo TV, baixa o aplicativo da Nimo TV aí e me segue lá, mano. Mesmo nome do canal, beleza? TJ Gamer. Eu espero todos vocês da Nimo TV, beleza? Pra poder me assistir fazendo as paradas. Tá vindo outro avião aí, mano. Toda vez que eu tô gravando, tá vindo avião, mano. Mas tá de boa. Eita, mano. Ó, um abogadão, ó. Eita, mano. Ó isso aí, ó. Mas é isso aí, rapaziada. Eita! Eita, vai explodir meu carro, mano. Aí, recuperei o carro. Que avião doido, velho. Sofreu um acidente, cara. Então é isso aí, rapaziada. É o seguinte, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like no vídeo, mano. Se você ainda não deixou, deixa o like agora, mano. Deixa o like agora, mano. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva aí também, se não for inscrito. E passa lá no canal do TED, mano. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.